Queima, queima, queima mais, mais fogo, mais fogo, mais fogo, tudo que ela sofreu, tudo que ela sofreu, Glória a Deus, aleluia, Jesus querido, vai queimando, Jesus querido, isso, manda fogo, Senhor meu Deus do céu, Ferme, vai, uma bola de fogo, lado esperto, isso aqui tá tormentada, tá isso, você vai pro abismo, você vai pro abismo agora, acorrentado, anjo do Senhor que estão aqui, coloca o gema de fogo, coloca o gema de fogo, em volta desse demônio, isso, correnta, o pescoço também, isso, correnta no pescoço, eu quero esse demônio acorrentado, ele vai descer pro abismo, de ponta cabeça, queimando, queimando com uma brasa, isso, agora, vai pro abismo, Satanás, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, todo mal, sai, todo mal, sai, em nome de Jesus, todo mal, tá bem? Tchau, 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 tchau.